Muitas vezes, quando a gente pensa em agressão no relacionamento, a gente pensa direto em agressão física. E vem na nossa mente aquele marido, aquele homem bruto que bate na mulher, ou a agressão no nível doméstico, entre pais e filhos, coisas desse gênero. Mas a agressão tem níveis muito mais sutis. A gente agride por palavras, a gente agride quando faz um clima em casa, quando pensa mal do outro. Então, como que a gente faz para viver um relacionamento pacífico? Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Hoje eu trouxe aqui uma pergunta da Ana Carla Carneiro de Souza. A pergunta da Ana Carla veio através do nosso formulário. A gente tem agora uma maneira nova de organizar todas as sugestões de vídeos, suas perguntas e tudo mais. porque estava um pouco bagunçado, né? Eu recebia perguntas através do Instagram, através aqui do YouTube, do Facebook, por e-mail. Então, resolvemos organizar. Se você tem uma pergunta para mim, se você quer fazer uma sugestão para um vídeo, vai aqui no descritivo do vídeo, tem um link, você clica no link e você é imediatamente direcionado a esse formulário. E ali você pode colocar a sua pergunta, que a gente vai selecionar para os próximos vídeos. Então, a pergunta da Ana Carla é a seguinte. Como conviver com alguém que não sabe ouvir e nem dialogar de forma educada e serena? Então, essa pergunta da Ana Carla tem a ver com o que eu chamo de primeira lei para um bom relacionamento. E essa primeira lei é a lei da não violência. O que significa isso? Existe um termo que vem da Índia sobre não violência. Esse termo é a rimsa. A rimsa. E uma pessoa aqui na nossa sociedade, na nossa história, que divulgou muito o estilo de vida a rimsa foi Gandhi. Gandhi era adepto da não violência. Então, na história da Índia, Gandhi foi um revolucionário e ele não pegou em armas, ele não alterou sua voz, ele não fez nada. E ainda assim conseguiu uma grande revolução na Índia. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, de fato, ninguém precisa de violência para conseguir nada. E com relação aos relacionamentos, isso também. Essa lei, essa lei de não violência significa o seguinte. Eu me comprometo à não violência nos relacionamentos. Se não for a rimsa, para tudo que existe, que seja nos relacionamentos com as pessoas. Eu me comprometo com isso. Eu não altero a minha voz. Eu não toco de maneira agressiva. E o mais importante, eu não penso de maneira agressiva. Daí você vai me perguntar, e como é que eu faço para não pensar de maneira agressiva? Pois é, eu sei que os nossos pensamentos acontecem assim, espontaneamente. Porque a mente produz pensamentos todo o tempo. E simplesmente acontece. Você se irrita com uma pessoa, você está nervoso por algum motivo, os pensamentos começam a borbulhar ali. Então, assim que você perceber os seus pensamentos violentos, simplesmente busque outra coisa para fazer. Se distraia daqueles pensamentos. A nossa mente é como esse grande produtor de pensamentos. É como ter uma TV ligada dentro da sua cabeça o tempo todo. 24 horas por dia, todos os dias da sua vida. Então, como é que a gente faz se a gente não sabe desligar a TV e nem mudar de canal? A gente busca outra coisa para se distrair. Busque alguma coisa para você fazer na sua cozinha, vai cozinhar. Se dedique a uma receita nova. Esse é o meu estilo, é coisa que eu gosto de fazer. Por isso que eu estou dizendo assim. Se dedique a uma receita nova que você precisa prestar atenção. Busque um filme interessante, vai assistir esse filme interessante. Põe uma música diferente para tirar aquele tipo de pensamento de circulação na sua cabeça. E assim, com o tempo, você aprende a prática da não violência. E você se acalma. Então, essa lei de não agressão, ela começa dentro de nós. Como que eu faço para não agredir? Nem por pensamentos, nem por palavras e nem por ações. É um trabalho de autoconsciência. E eu considero essa a primeira lei, porque a não agressão não significa simplesmente não agressão ao outro. Mas significa também não agressão a si mesmo. E pensa no quanto que a gente se agride. Às vezes, por ações mesmo. Fazendo coisas que a gente sabe que faz mal para a gente. Às vezes, por palavras mentais, pelos pensamentos. Quando a gente diz para si mesmo frases agressivas e que nos põem lá para baixo. Agora, tem uma outra forma também da gente se agredir. Que é quando a gente se coloca em um relacionamento agressivo. Onde a outra pessoa não tem tanta consciência do que está acontecendo. Vive no seu estado de sonho. Vive no seu estado de acreditar nas histórias da própria cabeça. E a gente se coloca lá, naquele relacionamento. A gente começa a perceber a agressão e não sai dele. Então, às vezes, a gente se agride por si mesmo. E muitas vezes, a gente se agride através das outras pessoas. Permitindo a agressão. Mas essa foi uma espécie de introdução à pergunta da Ana Carla. Que ela pergunta, como conviver com alguém que não sabe ouvir e nem dialogar de forma educada e serena? Para todas as leis de relacionamento, a coisa mais importante é que a lei começa em você. Então, se você se põe nessa consciência de não violência. E você percebe que a pessoa está sendo violenta com você de alguma maneira. O seu primeiro movimento deve ser se afastar. Não agredir de volta, em hipótese alguma. Para que exista uma guerra, é necessário duas pessoas. Então, eu me afasto. E me afasto um pouco. Eu entendo que existem situações em que a gente não pode se afastar fisicamente. Mas a gente pode se afastar energeticamente. Se houver o espaço, se houver a possibilidade, você pode, sem violência, explicar para a pessoa o que está acontecendo. Explicando como você se sente. Do tipo, meu querido pai, ou tio, ou companheiro, não sei, essa pessoa. Perceba que o jeito que você fala a mim, me soa agressivo. Eu sinto a agressividade. E por isso, eu preciso me afastar de você. Eu te peço a gentileza de falar com um pouco mais de calma, com a voz um pouco mais baixa. Por mim, por favor. E que isso seja dito sem o mínimo de agressão. Apenas tentando informar. E isso a gente quase esbarra, né? Numa outra lei, que é a lei da palavra. Como se comunicar com outra pessoa. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, se você está curtindo aí a nossa ideia de fazer um mês do desafio relacionamentos, deixe um comentário aqui para mim. Deixe um gostei no vídeo, que assim o YouTube entende que é deste tipo de vídeo que você gosta. Um beijo. Um beijo. Um beijo.